Uma canção só boa não abre a mão Comigo briga tem que ser no braço Surve e diz o sol do teu coração Tudo que não é saquei o fácil Já mudei cavalo bravo Conquistei muitas mulheres Dei a voltar pelo mundo Acreditei se quiserem Pra chegar onde siguei Abre mão de vaidade E passar o que passei Tem que ter força de vontade Não me arrependo o que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui Sorrir e cantar para o meu povo Vamos dar as mãos Um, dois, três Que irá o passo perto da vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Que irá o passo perto da vez Quero ver todos cantando Que desafiar aqui outra vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Que irá o passo perto da vez Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Um, dois, três Que irá o passo perto da vez Quero ver todos cantando Que desafiar aqui outra vez Uma consciência boa não abre o mal Comigo briga tem que ser o braço Sorrindo e diz as ordens do coração Tudo que na mesa eu faço Já mudei cavalo bravo Conquistei muitas mulheres Dei a volta pelo mundo Acreditei se quiserem Pra chegar onde siguei Abre mão de vaidade E passar o que passei Tem que ter força de vontade Não me arrependo o que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui Sorrir e cantar para o meu povo Vamos dar as mãos Um, dois, três Que irá o passo perto da vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Que irá o passo perto da vez Quero ver todos cantando Que desafiar aqui outra vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Que irá o passo perto da vez Vamos dar as mãos Quero ver todos cantando Que desafiar aqui outra vez Vamos dar as mãos Quero ver todos cantando Que desafiar aqui outra vez Vamos dar as mãos Um, dois, três, que irão no passo perto da vez Vamos dar as mãos Um, dois, três, que irão no passo perto da vez Quero ver todos cantando o que desafia aqui outra vez Vamos dar as mãos Um, dois, três, que irão no passo perto da vez Vamos dar as mãos Um, dois, três, que irão no passo perto da vez Quero ver todos cantando o que desafia aqui outra vez Legenda por Sônia Ruberti